Música Estamos de volta para o nosso segundo bloco de conversa aqui sobre a campanha Somos Todos Juízes. Essa campanha, ela vai ser feita no Brasil inteiro, mas de que forma vocês vão levar essa mensagem até as pessoas e como vocês pretendem alcançá-las a respeito disso? A campanha Somos Todos Juízes foi lançada em Brasília no dia 10 de maio desse ano e ela será levada para todos os estados da federação. Aqui no Maranhão, nós devemos lançá-la em agosto, na semana da valorização da magistratura. Mas ela é uma campanha, primeiro, voltada para as redes sociais, mas não apenas para as redes sociais. Nós pretendemos, ao longo do tempo, não é uma campanha de um, dois meses, é uma campanha que se ensinará por pelo menos 12 meses. Mas ela vai ser pontual, ela vai ter um início e ela não vai ser permanente, não. Ela será permanente, mas ela tem todo um trabalho de desenvolvimento, todo um trabalho para ser desenvolvido. Nós iniciamos pelas redes sociais, mas nós pretendemos chegar realmente e abrir essa discussão com a sociedade. Demonstrar, primeiro, a necessidade de valorização do trabalho do magistrado, chamando a atenção das pessoas de que decidir não é fácil. Imagina a situação do magistrado que faz do decidir a sua profissão. E, segundo, tentando exortar a todos, principalmente nesse momento político que nós vivemos, um país, um processo de impeachment, de que é necessário que cada um de nós faça efetivamente a nossa parte. Possamos fazer as escolhas corretas, possamos tomar as decisões adequadas. Em um país em que nós reclamamos dos políticos, reclamamos dos poderes constituídos, é preciso que o cidadão tenha a consciência de que, também, para melhorar esse país, depende da sua atuação individual.